Olha, na verdade a gente começa esse ano legislativo com um certo conflito, mas isso é natural da democracia. Na democracia não é que não possam existir os conflitos, podem existir opiniões divergentes, diferentes. No entanto, o que deve haver é que as instituições, legislativo, executivo e judiciário, sempre tem que uma respeitar a outra. E eu acho que as críticas, as palavras, os discursos, em nenhum momento tem um desrespeito às instituições. Existem observações. O presidente da Câmara, Arthur Lira, ninguém pode dizer que o ano passado ele não tenha contribuído muito para que a gente pudesse ter a reforma tributária aprovada e várias pautas do governo também. Existe um reconhecimento da própria liderança do governo. Ele cobra algumas posições do governo com relação aos vetos e a questão da envio de uma medida provisória que vessa sobre matérias que a Câmara já tinha analisado em sede de projeto de lei. Mas eu acredito muito na capacidade das lideranças chegarem a consensos, a reflexões e a pacificação. Então, vamos lá.